No sal, a direção do Hotel Hilton garante que os meses de julho e agosto dão sinais positivos de retoma do turismo. Realça que os mercados nórdicos já demonstraram interesse em apostar de novo no destino turístico Cabo Verde durante o inverno. Em tempo de retoma do turismo, Alexandre Cassamor, diretor do Hotel Hilton, adianta que os meses de julho e agosto estão funcionando melhor com os mercados de Portugal e Polónia. Alexandre Cassamor faz saber também que, por alturas do inverno, os mercados nórdicos pretendem retomar o destino turístico Cabo Verde com realça para a Ilha do Sal. Então já começamos a ver que em novembro, dezembro, estamos a ter uns bons pick-ups e estamos a poder ver já o final do túnel. Isto quer dizer então que estão a chegar boas informações, não é? Sim, acreditamos que por enquanto, se nada cambia, estamos em um ciclo positivo agora de retoma progressiva do turismo aqui na Ilha do Sal. Ainda estão a faltar um pouco os mercados principais, que são Alemanha e Inglaterra, que acabam de definir que de vir para aqui, de abrir completamente o turismo e as conexões com nós. Mas tem outros mercados que já estão claramente a trabalhar com nós. O diretor adianta ainda que durante o ano há grandes eventos internacionais para o hotel e sublinha que a campanha de vacinação trouxe confiança aos mercados emissores. Então, isso vai fazer que os mercados emissores fiquem muito confiantes nesta Ilha, nos empreendimentos hoteleiros e em todos os empreendimentos turísticos da Ilha. Então, eu acredito que isso foi o mais importante, agora falta só a segunda dose, finalizar a campanha, que acredito que o governo tenha a intenção de adelantar um pouco. Então, isso acredito que vai ser o melhor que nós podemos tener. De referir que mais de 17 mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina no Sal e mais de mil a segunda vacina.